Eu queria, em primeiro lugar, corrigir a fala do presidente da Vale. Eu acho, no mínimo, um desaforo dizer que houve acidente em Mariana e acidente em Brumadinho. E, muito menos, dizer que a Vale é uma joia e não pode ser condenada por Brumadinho. O que aconteceu em Mariana é crime. Eu fui relator da comissão que investigou isso em Minas Gerais. O Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, todos consideraram o que houve em Mariana como crime. E Brumadinho não vai ser diferente. Eu diria, em nome dos atingidos, a Vale é assassina e tem de ser condenada por Mariana e Brumadinho. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar bastante claro. Segundo, uma notícia, presidente, boa. A nossa comissão parlamentar mista de inquérito acaba de ser considerada formada, pois ela já tem 255 deputados e deputadas e 31 senadores e senadoras. E vamos alcançar um número ainda maior. Portanto, a nossa CPMI, com certeza, ela vai indiciar responsáveis em Mariana. As perguntas que eu quero fazer são as seguintes. Para o doutor Toné, que acompanhou também a questão de Mariana. Por que, doutor Toné, vossa excelência, sabe que o Ministério Público do Estado, como eu já disse, a Polícia Federal, Civil, o Ministério Público Federal e Estadual, a Semelha Legislativa, a Câmara Federal, todos indiciaram 20 pessoas por crime, Mariana. Por que esse procedimento, até agora, não puniu ninguém? Como é que o senhor considera isso e se não tem receio de que isso volte a acontecer para o Brumadinho? Claro que eu sei que a culpa disso não é do Ministério Público, mas a gente pede atenção do Ministério Público para o que pode ser feito para que não se repita o que se repetiu em Mariana, que é a impunidade. Segundo, presidente, eu estou apresentando um requerimento, depois que o Patruzio Ananias colocou aqui a questão da Folha de São Paulo, onde fica evidente que a Vale sabia e já fazia até cálculos do que podia ocorrer em torno do crime que estava anunciado lá em Brumadinho. Eu vou apresentar um requerimento ao Ministério Público, para ser aprovado e enviado ao Ministério Público, no sentido de fazer uma análise, se não é o caso de entrar com uma ação de prisão preventiva dos dirigentes da Vale por ocultação de provas. Porque até agora é impressionante como não dizem nada e não assumem nada, como se nada soubesse do que aconteceu anteriormente. Se a direção da Vale não está ocultando provas para que nada seja apurado de novo, como fizeram durante todo o processo de Mariana. E, por fim, eu acho que a Vale não pode continuar achando que só ela pode minerar e fazer o que quer. Qual o lucro, presidente? Teve a Vale durante todos esses anos. Foi comprada por R$ 3 bilhões, ou mesmo doada por R$ 3 bilhões. Não paga Lei Candir em Minas Gerais, no Pará, porque foi também isenta de fazer esse pagamento de Lei Candir. Minas não recebe esse dinheiro de imposto. A Vale pensa que ela é o quê? A joia que nós temos que respeitar? Eu acho que cabe até uma análise de reestatização dessa empresa, para que ela cumpra objetivos sociais e não apenas objetivos de lucro. Muito obrigado.